O Campeonato Carioca Flaminha é um dos melhores aí do Flamengo, é a fábrica de jogadores. A primeira Campeonato Carioca foi em 75, né, a primeira vez foi jogada no Campeonato, jogando profissionalmente pelo Flamengo, né, e eu sempre vou torcer pro meu Megão ser campeão, né. A Record vai fazer um trabalho muito bacana, né, porque vai ser um campeonato de alto nível, né, e você vai ficar muito feliz em ver o Campeonato Carioca pela Record. A Record vai fazer um campeonato de alto nível, né, e você vai ficar muito feliz em ver o Campeonato Carioca.